Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui pra mais um vídeo, meus amores. O meu vídeo hoje é um shortzinho, o que eu tô fazendo hoje e eu vim trazer aqui pra vocês, aqui no canal, né galera? Então eu tô aqui hoje no hotel, pessoal, no hotel aqui em Maceió, que eu vim visitar a família, minha mãezinha, que fazia um tempo que eu não tinha visto nenhuma delas, nem minha irmã, nem meus irmãos. Então, viemos eu e minha família, né? Lá de São Paulo. E muito bom, pessoal. Eu tô super amando. Aqui é quente, cidade bem quente, viu? Muito praiana mesmo. E eu realmente, eu tô aqui próximo, do lado mesmo da praia. Uma praia linda, maravilhosa. E aqui, pessoal, tá tudo incrível. Tô aproveitando cada detalhezinho aqui do passeio, sabe? Quem não gosta de passear, né? Eu acho que todo mundo, né? E hoje eu vim trazer pra vocês isso aí, galera. Quem tiver interesse também, tem uma loja, uma loja muito, que tem toda a novidade agora pro final de ano. O toque do... Aqui na loja toque do aroma, aqui em Arapiraca. Vocês encontram de tudo, pessoal. Cada coisa assim, linda. De quadro, taças, né? Muito, muito lindo. Olha. Fica aqui no centro, né? Lindo demais. Super amei. Toque do aroma, né? Olha aqui. Vocês encontram pra cá, ó. Pra você organizar seu banheiro, seu quarto, né? Muito toque. A sua casa em si, né? Muito linda. Fácil acesso, viu? A loja é um linda demais, viu, pessoal? Coisas lindíssimas. O toque do aroma. Nossa, lá tem todo tipo de aromas. Tudo que você procurar em coisas de casa, de quarto, de banheiro. Nossa, tem quadros, coisas maravilhosas, coisas finas, viu? Delicada, só pensando exclusivamente em vocês. Toque do aroma é uma loja que eu vou deixar o link dela aqui no meu YouTube. Aqui pra quem tiver interesse em comprar algumas peças lá que ela entrega. Faz entrega pra todo o Brasil, tá, pessoal? E a mercadoria é excelente, viu? Linda demais. Você vai amar. Quem gosta de aromas, coisas de casa, só ir lá, galera. E fazer o seu pedido, tá? E receber na sua casa. É com o maior cuidado e todo. É com o maior carinho. É isso aí. Final de ano chegando. Vamos se organizar, né? Um Natal mais lindo, mais arrumado, mais chique. É isso aí, pessoal. Toque do aroma é isso. É isso aí. Isso foi o meu vídeo de hoje, galerinha. O link do Instagram da loja eu vou deixar aqui, viu? Pra quem tiver interesse, corre lá. Então, é isso aí. Por hoje, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, galera, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Aqui no YouTube. E não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais. Meu like vai ficar aí. No meu canal do like. Da minha rede social. TikTok. Todas as minhas redes sociais, tá? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Beijinho. Beijinho.